Desespero É tiro, é tiro, então na hora eu só pensei em fugir Angústia Estou chorando pelas pessoas que foram feridas, pelas vidas que se foi, moça E meu filho está aqui e os outros, moça Tristeza Muito triste ver aqueles nossos alunos tudo gritando, a gente passar ali com eles ali no chão, muito triste São imagens do ataque em Suzano na Grande São Paulo Cenas que aconteceram antes Em outras escolas 7 de abril de 2011 Um dos casos mais chocantes do país Foi em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro O ex-aluno Wellington Menezes entrou no colégio atirando 12 alunos morreram 13 ficaram feridos O atirador se matou em seguida Ao justificar o ataque, disse que era motivo de piada na escola Adriane é mãe de uma das alunas assassinadas Acompanhar o que aconteceu agora em Suzano foi como reviver o dia em que perdeu a filha Luisa Eu entrei em estado de choque, eu chorei muito, foi uma coisa muito ruim, muito ruim Me fez voltar no dia 7 de abril Eu me vi na samba Andréia, outra mãe de Realengo, também ficou chocada É uma dor sem fim Não tem como, como você mensurar Eu imagino aquelas mães querendo entrar na escola e não poder entrar Janaúba, norte de Minas Gerais O alvo foi uma creche Há um ano e meio, nove crianças e uma professora morreram Depois que o segurança da unidade jogou o álcool E pôs fogo em crianças, funcionários e nele mesmo Damião Soares dos Santos, de 50 anos, chegou a ser internado Mas morreu horas depois Ele trabalhava no local desde 2008 E estava de licença médica Além dos mortos, quase 40 crianças e funcionários ficaram feridos A gente nunca esperava, né, que ia acontecer aqui na nossa cidade A tragédia só não foi maior pelo ato heróico da professora Hille de Abreu Silva Batista Ela conseguiu salvar pelo menos 25 alunos A pedagoga protegeu as crianças com o auxílio de outras duas funcionárias As três acabaram morrendo no massacre Esses casos têm em comum, além das mortes, as marcas que deixam nas pessoas que sobrevivem São traumas psicológicos ou limitações físicas, como é o caso da Isadora O ataque na escola onde ela estudava mudou drasticamente a vida da estudante Isadora, qual é a lembrança mais forte que você tem daquele dia? A lembrança mais forte que eu tenho? Acho que é de tudo que aconteceu Foi tudo muito rápido Acho que todo mundo passando por mim Eu caída no chão E pra mim não foi uma eternidade Eu fiquei lá esperando o pessoal ir me socorrer Fiquei lá com o atirador, ele ficava de um lado pro outro Fiquei lá com os meus amigos que já estavam mortos E eu fiquei vendo e fiquei pensando Será que isso mesmo está acontecendo? Ela é uma das vítimas do ataque nesta escola em Goiânia Há dois anos, um estudante de 14 anos atirou nos colegas Ele usou uma pistola dos pais, que são militares Dois estudantes morreram na hora João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, de 13 anos Isadora levou um tiro na mão, outro no pescoço e dois nas costas As balas atingiram os pulmões e a coluna da jovem A destruição da medula fez com que ela ficasse paraplégica Hoje eu não passo um dia sem sentir dor Eu sinto dor 24 horas por dia Em tratamento em São Paulo, Isadora disse que ontem foi um dia de tristeza Pelos alunos da escola Raul Brasil em Suzano Pedi pra Deus conformar o coração das famílias das vítimas Porque é muito revoltante Isabel, mãe da estudante, diz que reviveu o pior dia da vida dela Eu chorei demais, porque assim, eu sei o que essas mães estão passando, né? Carla é psicóloga e ainda acompanha as famílias dos alunos mortos Coração disparado, emoções ruins, é isso que elas trazem pra gente, né? De ver que aconteceu com elas, que vai continuar acontecendo Que hoje tem mães sofrendo o que elas sofreram, né? O aluno do ataque em Goiânia alegou que sofria bullying E que se inspirou nos massacres de Rialengo e de Columbine nos Estados Unidos Eu acho que precisa de nossas autoridades, né? Criarem leis pra que as escolas possam ter segurança Porque tá entrando pela porta da frente, né? O armamento dentro da escola, ele existe E a gente não pode ficar sendo refém de adolescentes doentes, né? Opinião compartilhada por esta sobrevivente de Rialengo Tem que ter um acompanhamento psicológico dentro do colégio As crianças também que cometem o bullying Muitas das vezes é por conta de passar por problemas dentro de casa Aí já vem trazendo isso pro colégio Quem escapa leva pra sempre a lembrança triste do que viveu lá atrás Mas tentando olhar pra frente Eu nunca vou esquecer o que vai acontecer comigo Até porque eu acordo todos os dias Tenho a minha cadeira de roda me esperando São minhas pernas Mas eu vou seguir de cabeça erguida E eu nunca vou desistir por nada Não vou abaixar a cabeça Ok Aí já vem Vídeo effecta Vídeo 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 Dセ